Escorpião é o nosso segundo vídeo falando da terceira e da quarta semana do mês de maio de 2019 Mas é a primeira vez que você está acessando esse vídeo, por favor se inscreva, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho Porque saiba que nosso canal todo mês terá previsão dos seus signos sempre em dois vídeos Se esse aqui é o segundo, pode ter certeza na tela final que você vai ter o chamado para o primeiro vídeo Muito obrigado, então vamos saber da terceira e da quarta semana como é que será o amor para você, Escorpião Nesse mês de maio Terceira, quarta Saiu a carta do buquê e a carta do sol Duas excelentes cartas para você, Escorpião Duas cartas excelentes para você Então na terceira semana que saiu a carta do buquê, no amor, Escorpião Ela fala assim, você está sendo uma tranquilidade e paz interior em sua vida Então muito amor, muito amor mesmo Então a vida a dois também é tanto amor que a energia você verá realizada em planos e sonhos em sua vida A vida a dois do casal Tanto que saiu aqui também na fechando no mês de maio, Escorpião Saiu a carta do sol É uma carta que traz muita sorte no período em questão Então a vida aí para o casal, muita sorte E crescimento, promessa de recuperação de vocês dois aí E para viver também grandes momentos do amor aí para você Você que está solteiro também, imagina aí você radiando com essa paz interior, tranquilidade Você radiando muita energia para atrair aí pessoas novas aí para você no amor aí, Escorpião Você é solteiro, viu Vamos saber aí do trabalho e finanças Como é que será essa terceira e a quarta semana do mês de maio, Escorpião Terceira Quarta Saiu a carta dos caminhos E a carta aqui A carta da cegonha Terceira semana saiu aqui a carta do caminho para você Falando em trabalho e finanças, Escorpião A carta do caminho, ela fala de muitas oportunidades Que vai aparecer em sua vida em relação ao trabalho aí Até mesmo você que está empregado, ok Agora cabe você fazer a melhor escolha, tanto profissional como pessoal Porque na verdade quando a gente escolhe para a gente construir Seja trabalho, o nosso ser também cresce junto, ok E aqui saiu a carta aí da cegonha Então ela fala o seguinte, em relação aos caminhos aqui Ela fala, completando aqui com a carta da cegonha A cegonha fala, novidades em sua vida Promete sucesso E há alcance de algo muito bom a ser vivido E acontecerá de uma forma inesperada Então até mesmo você que está desempregado aí Ou empregado Pode parecer uma oportunidade para você E geralmente numa área que você gosta muito de atuar Quando a gente fala em nossa oportunidade de crescimento Você pode ter certeza que o financeiro Os ganhos aumentarão, ok? Então vamos saber agora como é que será aí para você A saúde Fechando aí o mês de maio da terceira e da quarta semana Na escorpião Terceira Quarta Saiu a carta da aliança E a carta aqui da cruz A carta da aliança saiu aqui na saúde Para você na terceira semana do mês de maio De escorpião Ela fala assim De alianças são necessárias para melhorar a sua vida E a gente está falando aí Da saúde Então de repente vai ser aquele momento Para você De você realmente Você com você mesmo Fazer uma aliança Para você cuidar melhor de você Ok? No momento assim De correria da vida Hoje a gente se torna assim Muito sedentário E é o momento de você parar Sentar o pé no chão E dizer que vai mudar um pouco a sua rotina Melhorar um pouco para si Porque a gente está pensando na frente Na nossa saúde Ok? Então de repente vai ser uma aliança sua Com você mesmo E aqui Aqui saiu a carta da cruz Ela fala o que? A carta de vitória Conquista Então é aquele momento assim Que você vai estar radiando Muita alegria Muita disposição Para você realmente mudar E crescer aí Mudando de rotina Com dieta Com exercício E vitória para você Na sua saúde aí Tende a mudar um pouco Sua rotina aí Escorpião Muito obrigado Pela sua visita No nosso canal Saiba que Tela final aqui Se você quiser voltar Para o primeiro vídeo Está aí Muito obrigado Escorpião